anging iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii esse é o tj wizard caralho o bruxo das americas hahaha o salão da 17 no sucesso tá mole ahahahahahahahahahahahaha ohohohohohohohohohohohohohohoho shocked sound effects girl 1, 2, 3, 4 Preparança, você tá aqui Hoje é balão O balão das casinhas É só mandar lá Eu quero ver Tanta cabocetinha Também eu quero ver Tanta cabocetinha Tanta cabocetinha Tanta cabocetinha Tanta cabocetinha Tanta cabocetinha Tantão Eu quero ver Tanta cabocetinha Tantão Pé Pra as cachorras Pra as safadas Pra as taradas Pra as ordinárias O FUZI QUE ELE TÁ CANTANDO PUTARIA E NOVISAR A PANA VIDA RELAXAR E FAZ QUADRA TIRAPIROCA E VEM CABUCAR NA MINHA FAZ QUADRA TIRAPIRA 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 E VEM CABUCAR NA MINHA Esse é o DJ Wizard, caralho, o bruxo das Américas Mas o sol é o da 17, sucesso tá moleira Preparança, você tá aqui, hoje é balão O balão das casinhas tá, é só mandar lá Eu quero ver, tanta cabecequinha Também eu quero ver, tanta cabecequinha Não quero ver, tanta cabecequinha Para as cachorras, para as safadas, para as taradas e para as ordinárias Eu vou dizer que ele tá cantando, putarinha, improvisando a panavita Relaxa aí, faz quadradinho a piroca e vem cabocar na minha Faz quadradinho a piroca e vem cabocar na minha Faz quadradinho a piroca e vem cabocar na minha Faz quadradinho a piroca e vem cabocar na minha